Então você veio da Bélgica para a Holanda porque a casa caiu na Bélgica, é isso? Literalmente, literalmente. Aconteceu alguns entrevistos, né? A gente teve que dar no pé, como disse, e até hoje eu tamo aí. Mas o trabalho não para, né? Porque, querendo ou não, o mercado não pode parar. Bom dia, show!